Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você A sua família, o seu dia, o seu final de semana E que você tenha uma programação maravilhosa Com a sua família começando pela mesa Vá pra mesa Vá pra mesa, orem juntos Conversem Construam essa intimidade Tenham comunhão Olhem nos olhos Se toquem Se amem Cuida da sua vida espiritual E da sua família Coloca Deus no centro da sua vida No centro do seu casamento No centro da sua família Crie os seus filhos com a Bíblia na mão Vá ler Deuteronômio 6 Siga aqueles passos Busque a Deus em primeiro lugar Se você quer que todas as coisas Tudo que você precisa seja acrescentado Para de dar murros em ponta de faca Para de tentar Mais alguma coisa Vá logo fazer o que funciona Que é buscar a Deus em primeiro lugar Busque a Deus em primeiro lugar É isso que você tem que fazer Para tudo E busque a Deus Para tudo E dobre os seus joelhos e vá orar Para tudo E vai cuidar Da sua vida espiritual Sabe Algumas pessoas Têm tomado decisões Na vida Que tem mudado Radicalmente o rumo Da vida delas E Que decisões são essas Tirar Os tropeços Os atrapalhos Os embaraços Porque tem muito Embaraço Enquanto nós Não tirarmos Esses Embaraços Do nosso caminho Nós vamos Enxugar gelo Como muitas pessoas Me disseram Bispo Eu estava Enxugando Gelo Até que um dia Ouvindo o programa O culto Eu tomei uma decisão Chega Eu estou correndo Atrás De um monte De coisas Não estou Atingindo Nada Estou fazendo Tantas coisas Não estou Só estou me cansando Não tenho resultado Estou tentando Mais isso Mais aquilo Não aguentei Eu cheguei num ponto De não aguentar Então peraí Chega Nós temos Que fazer Essa risca E dizer Para nós Mesmos Chega De tentar Mais alguma Coisa Chega De fazer Mais alguma Coisa Na força Do braço Chega Eu vou fazer A única Coisa Que funciona Sim A única Coisa Que realmente Funciona Que é depender De Deus Se render A Deus Buscar A Deus Em primeiro Lugar Se aproximar De Deus E Deus Vai se aproximar De Deus Buscar Primeiro A Deus E o reino Isso funciona Eu tenho Pessoas Que tiraram Um dia Sabático Sabe Que naquele Cansaço Estresse Disseram Não Chega Uma mulher Contou Que Ela teve Um dia Que ela Estava se Arrumando Para trabalhar Mas ela Só chorava E ela Tem um Negócio E correndo Atrás Para fazer Esse negócio Funcionar E Para fazer A Família Funcionar E para fazer As coisas Funcionarem E ela Estava Exausta Ela Diz Que Enquanto Ela Estava Se Arrumando Ela Estava Ouvindo O Programa E ela Diz Que Deus Falou Tanto Com Ela Que Ela Simplesmente Terminou O Programa Ela Ligou No Comércio Dela E disse Hoje Eu não Vou Hoje Eu não Vou Ela Abriu Um Jejum E Ela Falou Eu Vou Ficar Nesse Quarto Hoje Eu Vou Buscar A Deus Eu Vou Jejuar Eu Vou Orar Daqui Eu Não Vou Sair Eu Não Vou Comer Eu Não Vou Falar Com Ninguém Falou Com Marido Falou Com A Família Ela Falou Por Favor Eu Estou Implorando Eu Preciso Desse Dia Nesse Quarto Vai Ser Meu Dia Sabático Ela Disse Que Ela Ficou Lá Ela Chorou Ela Clamou Ela Cantou Ela Orou Ela Maratonou Cultos Ela Leu A Bíblia Ela Disse Que Ela Fez De Tudo Cada Hora Ela Ia Para Uma Coisa Ali Com Deus E Ali Ela Foi Entendendo Coisas Ela Disse Aquelas Foram As 24 Horas Mais Incríveis Da Minha Vida Quando Eu Saí Daquele Quarto Eu Não Era A Mesma Pessoa Eu Não Tinha A Mesma Cabeça Eu Tomei Decisões Ela Disse Que Ela Pegou A Agenda Dela E Ela Começou A Anotar Tudo Que Ela Ia Fazer A Partir Dali Que Ela Botou O Ela Ia Tirar O Que Ela Tava Ela Colocou Ali Isso Eu Tô Tirando Eu Tô Tirando Eu Tô Mudando A Minha Vida Dentre Elas Que Ela Ia Ter O Culto Com A Família Ela Ia Fazer Que Não Fazia Uma Refeição Sequer Juntos Só No Final De Semana E Olhe Lá Ela Disse Que Ela Ia Orar Em Família Que Ela Ia Voltar Para Casa Ela Disse Senhor Se For Preciso Eu Fecho Esse negócio Eu Vou Viver Como a Bispa Fala Com Menos Mas Eu Preciso De Paz Eu Não Quero Mais Essa Vida Ela Disse Eu Era Uma Pessoa Muito Apegada A Imagem A Opiniões É Ela Disse Bispa Eu Sempre Fui Essa Pessoa De Não Viver Igual Você Fala De Não Viver Um Momento Sim Fotografar Então Eu Era A Mulher Do Instagram De Mostrar A Vida Perfeita Maravilhosa Mas Lá Dentro De Casa Eu Estava Infeliz Nós Eu Mal Falava Com Meu Marido Meu Marido Comigo Meus Filhos Distantes A Casa Estava Bem Decorada Os Carros Bons Carros Na Garagem A Escola Era Boa Todo Mundo Com Celular De Última Geração Com Seus Tablets Mas Nós Não Conversávamos Não Tinha Alegria Era Um Respondendo Mal Para o Outro Não Tínhamos Comunhão Eu Estava Deprimida Infeliz Com a Minha Vida Eu Muito Preocupada Com a Imagem Com a Estética Sempre O Tempo Inteiro Uma Preocupação Enorme Com a Minha Estética Mas A Minha Vida Espiritual Arrasada Eu Não Tinha Força Para Orar Força Para Buscar Para Ler A Bíblia Eu Não Tinha Tempo Para As Coisas De Deus Para Família Não Tinha Tempo Então Meus Valores Estavam Invertidos E Ela Disse Mas Eu Cansei E Naquele Dia Eu Tomei Uma Decisão E assim Eu posso Contar Para Você Pessoas Que Abriram Três Dias De Jejum Ficaram Em casa Só Jejuando Buscando Um Rompimento Gente Que Sabe Tomou Aquela Decisão Aquela Semana Sabática Que Parou Tudo Só Para Tomar Decisões Para Alinhar Eu Vou O Que Deus Porque Sabe O que As Pessoas Falam Bispa É Exatamente Assim Você Prega E A gente Está Ouvindo Mas Está Passando Por Cima A gente Vai Alguém Disse Assim Especialmente Mas Isso Eu Ouço Muito Né Vou Na Igreja Ouço A Palavra Me Alimento Fico Feliz Mas Aí Eu Saio Eu Continuo Naquela Correria Atropelando Tudo E Não Muda Nada Não Muda Nada Enquanto Nós Não Chegamos Naquele Ponto De Cansaço Sabe Você Tem Que Cansar Porque Porque Muitas Vezes Deus Está Dizendo Exatamente Isso Tá Bom Você Não Cansou Eu Vou Esperar Ó Tá Bom Estou Esperando Você Cansar Cansar Tá Cansado Então Me Pede Ajuda Para De Fazer O Que Você Está Fazendo Do Seu Jeito Porque As Pessoas Vão Fazendo Do Jeito Delas Na Força Da Carne Do Braço Né E aí Perguntam Por que Que Elas Estão Frustradas Não Tem Tempo Para Deus Não Tem Tempo Tem Gente Que Não Tem Tempo Para Deus Tem Gente Que Não Tem Tempo Para Família Não Tem Tempo Para Nada Então Aí Estão Perdendo A Família Aí Meu Deus Quando Tudo Desanda Meu Deus O que Que Aconteceu Você Não Cuidou Você Não Orou Você Contou Que Tudo Ia Dar Certo Sem Fazer Nada Que É Preciso Tem Gente Que Não Está Cuidando Da Saúde E Aí Um Dia Estoura Tudo Meu Deus Por que Eu Estou Assim Porque Você Passou Anos Vivendo Uma Vida Desregrada Bagunçada Então É Aquela Ideia Estúpida Insensata Uma Mentalidade Tola De Que Eu Estou Fazendo Do Meu Jeito Do Jeito Que Eu Acho Que Vai Funcionar E Estou Contando Que Tudo No Final Vai Dar Certo Mas Não Vai Se Eu Construir A Minha Casa Na Areia Vai Até Soprar Um Vento Mais Forte Uma Hora Vai Desabar Porque Não Tem Alicerce Eu Preciso Construir A Minha Vida Na Palavra No Senhor Na Rocha Eu Preciso Me Preocupar Com Que Deus Pensa Cooperar Com Ele Me Alinhar Com Ele E Se Ele Não For A Minha Prioridade Eu Estou Construindo Na Areia Vai Dar Errado Eu Encontro Pais Desesperados Com Resultado Dos Filhos Mas Não Criaram Os Filhos Para Temerem A Deus Alguns Até Levaram Para Igreja Mas Não Ensinaram Essa Família Esses Filhos A Cumprirem Com Os Princípios Da Da Palavra Ou seja Não Se Alinharam Com Deus Com A Palavra Não Se Mantiveram Nela Gente 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 Nunca Ensinou Os Filhos A Realmente Priorizar A Deus Gente Que Nunca Fez Um Culto Doméstico Nunca Leu A Bíblia Com a Família Gente Que Só Pensava Em Mais Entretenimento Mais Uma Viagem Mais Um Parquinho Mais Shopping Mais Que Os Nossos Filhos Precisam É De Valores E Princípios Do Reino De Bons Exemplos De Deus Eles Precisam Ser Ensinados A Amar A Deus Um Casamento Que Não É Alicerçado Na Palavra Não Vai Aguentar Filhos Que Não São Criados No Temor Pais Que Deixaram Para Escola Educar Estão Em Pânico Agora A Mente Da Carne É A Morte Tanto Agora Como Para Sempre Isso Não Vai Mudar Porque Persegue O Pecado Quer dizer Não Está Alinhado Com Deus Eu Acho Eu Acho Eu Acho Outro Acha Está Todo Mundo Fazendo Então Esse É O Problema Tem Gente Que Tem Vivido Como Todo Mundo Vive Como Ele Acha Como Ele Pensa E Não Como Deus Pensa Como A Palavra Manda E Aí Vai Fazendo Escolhas Não Tem Tempo Para Deus Não Está Investindo Tempo Energia Na Vida Espiritual Na Criação Dos Filhos Na Condução Da Família Estão Infelizes Enquanto Não Pararem Para Buscar Realmente A Deus O Que Deus Pensa O Que Deus Está Falando E Se Alinharem Com O Senhor Não Vai Mudar Não Tem Como Mudar Porque Algumas Pessoas Trabalham Vivem Com A Mentalidade Da Carne Então Elas Buscam Aquilo Que Agrada A Carne Elas Querem O Lugar Confortável Elas Fogem De Desconforto Elas Não Querem Sair Da Zona De Conforto Elas Não Querem Contrariá-las Elas Não Querem Se Oferecerem Sacrifício Vivo No Altar Elas Não Querem Renunciar Elas Não Querem Negar Elas Mesmas Então Não tem Tempo Para Deus Porque Tem Mais Um Evento Mais Uma Programação Mais Alguma Coisa Para Fazer Tem Mais Uma Coisa Mais Uma Coisa Não Tem Tempo Para Deus Aí O Dia Termina Não Tem Tempo Não Tem Tempo Para Deus Porque Tem Muita Coisa Para Fazer Eu Tenho Que Isso Tem Mais Esse Evento Eu Tenho Trabalhar Eu Tenho Essa Festa Eu Tenho Esse Compromisso Eu Tenho Que Fazer Mais Isso Vamos Para Tal Lugar Vamos Fazer Tal Coisa Não Sobra Para Deus E Aí Um Dia As Coisas Começam A Estourar E Elas Perguntam Mas Por Que Porque Elas Não Construíram Na Rocha Não Fundamentaram A Vida Delas No Senhor Elas Tiraram Deus E Às Vezes Elas Nem Estão Vendo Elas Querem Se Convencer Que Não Eu Amo A Deus Eu Fui No Culto Tal Dia Mas Deus Não É A Prioridade Agora A Mente Da Carne É A Morte Tanto Agora Como Para Sempre Porque Persegue O Pecado Mas A Mente Do Espírito É Vida E Paz Que É Tudo Que Nós Queremos Bem Estar Espiritual Que Vem De Andar Com Deus Agora E Para Sempre Agora E Para Sempre Se Eu Quero Vida Paz Eu Preciso Ter A Mentalidade Do Espírito Eu Preciso Ser Guiada Pelo Espírito Que É Pela Palavra O Que É Que Está Escrito Se Ajudada Mas Em vez Disso Piorou Ela Tinha Ouvido Falar Relatos Sobre Jesus E Ela Foi Atrás Dele Na Multidão E Tocou Seu Manto Essa Mulher Estava Com Hemorragia Doze Anos Ela Estava Sangrando Mas Porque Ela Buscou A Religião Ela Buscou A Medicina Mas Ela Nunca Buscou A Deus Verdadeiramente Chegou Num Ponto Que Ela Empobreceu Estava Doente Cansada Sofrendo Agora Sem Dinheiro Muito Enferma Esgotada Buscou 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 Não foi Falta De Buscou Ela Buscou Mas No Lugar Errado Não Funcionou Mas Quando Ela Ouviu Falar De Jesus Ela Foi Capaz De Romper Com Tudo Com A Religião Com Tudo Que Ela Sabia Ao Invés De Ela Desistir Da Vida Ela Desistiu Daquele Sistema Daquele Padrão Daquela Mentalidade E Ela Pensou Se Apenas Eu Tocar Nas Vestes Dele Eu Vou Ser Curada E Eu Vou Abrir Caminho Na Multidão Eu Vou Mudar Eu Vou Parar Com Tudo Que Estou 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 Fazendo Eu Vou Buscar Algo Inédito Para Minha Vida Eu Vou Fazer O Que Eu Ainda Não Fiz Algumas Pessoas Estão Sangrando Emocionalmente Estão Sangrando Espiritualmente A Família Está Sangrando O Casamento Está Sangrando O Financeiro Está Sangrando Tem Hemorragia Por Todo Lado Algumas Pessoas Estão Exaustas E Precisam Parar Para Para O Que Você Vem Fazendo Para De Fazer Aquilo Que Não Tem Funcionado Que Só Está Te Desgastando Tirando De Você E Vai Vai Fazer Algo Que Você Nunca Fez Faça Algo Que Você Nunca Fez Essa Mulher De Se Eu Nunca Tinha Feito Um Jejum De Verdade Quanto Mais Tirar Um Dia Inteiro Em Jejum Dia E Noite Dentro Do Quarto Eu Nunca Tinha Feito Aquilo Sabe A gente Tem Que Parar Tem Pessoas Que Vem Para Igreja Quantas Pessoas Que Venceram Assim Desesperadas Acordaram Correram Para Igreja O Dia Inteiro Participaram De Todos Os cultos Se Internaram Na Igreja Quantas Pessoas Que Teve Aquele Dia Que Elas Cansaram E Elas Romperam E Elas Abriram Caminho Na Multidão E Elas Fizeram O que Elas Nunca Tinham Feito E E Ali Elas Foram Curadas Libertas Restauradas Que Foi O que Aconteceu Com Essa Mulher E Tem Acontecido Com Tantas Pessoas Deus Está Te Chamando Ele Está Dizendo Que Não Acabou Simplesmente Ele Está Esperando Que Você Canse De Fazer O Que Você Vem Fazendo Saia Da Carne E Busque Em Primeiro Lugar Rompa Com Tudo Isso E Aproxime De Deus E Deus Vai Se Aproximar De Você Busque A Deus Em Primeiro Lugar Se Aproxime De Deus E Deus Vai Se Aproximar De Você E Tudo Que Você Precisa Vai Ser Acrescentado Faça O Que Você Ainda Não Fez E Você Vai Viver O Que Você Ainda Não Viveu Se Deus Tiver Tudo De Você Você Vai Ter Tudo De Deus Em Nome De Jesus Deus Tem Uma Vida Linda Poderosa Abundante Para Você Para Sua Família Tome Decisões Aqui Hoje Nenhuma Mudança Realmente Eficaz Se Ela Não For Radical Tome Decisões Radicais Consistentes Tome Decisões E Mantenhas Se Aproxime Do Senhor Verdadeiramente Rasga O Seu Coração E Deus Vai Fazer Uma Grande Obra Na Sua Vida E Na Sua Casa Se Crer Desejar Quiser Orar Comigo Prepara Algo Que Queira Que Receba Oração Eu Volto Já Para Nós Orarmos Senhor Meu Deus E Meu Pai Eu oro Por cada Vida Querida Que Está Comigo E Peço Que Essa Palavra Tenha Iluminado O Entendimento Dela E Dado A Ela Consciência Que Neste Momento Ela Tenha Consciência Do Que O Senhor Está Falando E Que Ela Se Posicione O Senhor Está Chamando Para Mais Perto O Senhor Está Dizendo Não Não É O Fim O Que Você Precisa Fazer É Se Aproximar De Mim E Eu Vou Me Aproximar De Você É Me Buscar Em Primeiro Lugar E Eu Vou Acrescentar Tudo Que Você Não Tem Tudo Que Você Buscou Em Tantos Lugares Como Essa mulher Com Hemorragia Buscou Buscou Em tantos Lugares Mas Só Sofreu Mais Perdas Mas Quando Ela Parou E Foi Buscar No Senhor A Vida Dela Mudou Para Sempre E Ainda Deixou Esse Legado Esse Testemunho Que Nos Edifica Tanto Senhor Que Hoje Um Povo Forte Consciente Esteja Se Levantando Com Essa Decisão De Te Buscar Verdadeiramente Com Coração Inteiro Abençoa Lares Famílias Todos Que Enviaram Seus Pedidos Para Oração Consagro Tudo E Tomo Posse Desse Novo Tempo De Uma Restauração Completa De Vitórias Eu Abenço Os Meus Amigos E Companheiros Semeadores Eu Profetizo O dom Da Riqueza Da Prosperidade Monção De Conquista Monção Dez Vezes Mais Levanta Mais Semeadores Porque Nós Precisamos E Onde Esse Programa Renovadas Fortalecidas Despertadas Senhor Animadas E Que Estejam Conscientes Do Chamado Do Que O Senhor Está Falando E Que Elas Realmente Respondam A Esse Chamado Obrigada Por Tudo Peço A tua Benção Do A minha Benção E Agradeço Amém Amém E Amém Graças A Deus O Número Do Descrivida É Zero Operadora Onze 32969449 Rua Taquari 995 Namó Que É Onde Nós Estamos Amanhã Santa Ceia Do Senhor Consagração Dos Desimistas O Jejum Da Manutenção Dos Projetos Conquistas Vai Ser Um Dia Incrível Eu Não Tenho Dúvida Disso Pegue Sua Família Traga Um Convidado Esteja Entre Nós E Vamos Ver A Glória De Deus Juntos Se O Senhor Jesus Não Voltar Eu Vou Continuar Aqui Falando De Vida E Mudança De Vida Bom Dia Amém Dia 7 de Julho As 9h Início Do Propósito De Fé Dos 52 Dias Para 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 Restauração Da Sua Vida Com A Santa Ceia Do Senhor O Muro Ficou Pronto Em 52 Dias Quando Todos Os Nossos Inimigos Souberam Disso Todas As Nações Vizinhas Ficaram Atemorizadas E Com Orgulho Ferido Pois Perceberam Que Essa Obra Havia Sido Executada Com A 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 Vida Espiritual O Ministério Mudança De Vida Dará A Grande Largada De Fé Pelo Clamor Da Restauração Da Sua Vida 52 Dias De Fé Perseverança De Busca E Clamor Ao Deus Vivo Pela Restauração Da Vida De Todo Aquele Que Crê Conheça O Nosso Super Lançamento Livro Oração De Neemias Deus Grande E Temível De Cléo Ribeiro Rossafa Um Livro Que Mostra A História De Um Dos Homens Mais Incríveis Da Bíblia Que Não Se Deixou Desanimar E Lutou Pela Reconstrução Dos Muros De Jerusalém Em 52 Dias Use O Exemplo De Neemias Sacrifique O Conforto E Lance Se Nesta Fé Viva Que Tem O Poder De Reconstruir Os Muros Da Sua Vida Uma Leitura De Fácil Entendimento E Com Uma Profundidade Que Fará Você Expandir A Sua Mente Adquira Em Um Dos Nossos Templos Ou Pelo Nosso WhatsApp 11 3296 9449 O 1 2 1 2 1 1 ут 2